Muita criança que gostaria de votar em Rosiana, como governadora. Mas já que não pode, tenho certeza que pedem para os seus pais para poder votar nela. Porque sabem que ela vai fazer um ótimo trabalho. E assim, vocês sabem também, quem vai votar nela, sabe que ela vai construir várias escolas, que ela vai, tenho certeza, vai fazer vários hospitais, vai dar remédio para as crianças que precisam, merenda escolar, hospitais, várias coisas. E eu tenho certeza que essas coisas vão ser feitas tudo agora. Se você der uma chance para ela, ela vai aparecer de novo e vai dizer. Que bom que vocês me deram essa chance. Vocês vão ver que eu ainda vou melhorar muito mais de tudo que eu já melhorei. Vote nela, você não vai se refeder. Número 15, governadora.